Gálatas capítulo 5 versículo 22, 23 ao 25 é um texto bem conhecido de todos nós que fala sobre o fruto do Espírito, fruto do Espírito, o texto sagrado diz assim Gálatas capítulo 5 a partir do versículo de número 22 você pode acompanhar na sua Bíblia ou também no telão, o texto diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei, se vivemos pelo Espírito andemos também pelo Espírito, quantos dizem amém, eu quero falar esta noite sobre o tema famílias que amam o Espírito Santo, você pode repetir comigo, diga famílias que amam o Espírito Santo, pai obrigado mais uma vez por esta noite, obrigado pela tua presença neste lugar, obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui no primeiro dia da semana, para que nós sejamos abençoados pela tua presença e pela tua palavra, o Senhor conhece nossas fraquezas, nossas debilidades, nossos medos, nossas angústias e o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite, ajude-me, tome os meus lábios, a minha mente, Senhor que as minhas palavras não sejam palavras meramente humanas, mas que elas venham de encontro a necessidade de pessoas aqui esta noite, glorifica o teu nome, perdoa os nossos pecados e falhas e que em tudo o teu nome seja glorificado, eu oro para que o Senhor repreenda todo o Espírito que não provém de ti, toda interferência no mundo espiritual e toda tentativa do inimigo, do adversário de roubar a palavra da nossa mente e do nosso coração, eu oro para que o Senhor leve cativo todo o pensamento, a soberania de Cristo Jesus, esta é a nossa oração, no nome precioso de Jesus, amém, amém e amém. Tome assento, por gentileza. Queridos, é muito interessante, relevante, que quando o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, narra a descida do Pentecoste, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, ele aconteceu em uma casa, não foi num templo, foi numa casa, o cenáculo local do Pentecoste, era uma sala ampla, uma sala de uma família, isto significa dizer que a nossa história de fé começou com uma família que amava o Espírito Santo. mais do que convidar o Espírito Santo para estar no ambiente familiar, é preciso amá-lo ao ponto de permitir que ele direcione todas as ações em nossa família. precisamos sempre lembrar que amar é uma decisão, amar não é uma emoção, amar não é um sentimento, amar é uma decisão. quando amamos de verdade, passamos tempo juntos, abrimos mão da nossa vontade pelo outro, fazemos o que é necessário para que o outro se sinta feliz. o amor demanda tempo, a melhor definição de amor é tempo, e o melhor tempo é agora, quando você ama alguém, você quer fazer esta pessoa feliz, você tem tempo para esta pessoa, quem ama, quem ama, muitas vezes abre mão da sua própria vontade pelo outro ou pela outra, porque amar é uma decisão, quando falamos sobre o Espírito Santo, é importante, veja bem, é importante que lembremos que ele é uma pessoa, o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo não é um fluido, o Espírito Santo não é uma corrente elétrica, o Espírito Santo é uma pessoa, ele sente emoções, a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem vontade, de forma que nós precisamos entender muito claramente, que o Espírito Santo não é um objeto, o Espírito Santo não é algo impessoal, o Espírito Santo é uma pessoa, quantos me entendem digam amém, Jesus disse que estaria indo junto ao Pai, mas que deixaria o Espírito Santo consolador, ou seja, nós devemos amar o Espírito Santo assim como amamos a Deus e a Jesus, afinal eles são um, a doutrina, não significa o ensinamento da trindade, não significa que nós temos três deuses, é um Deus em três pessoas, imagine um triângulo, imagine um triângulo, um triângulo tem três vértices, mas é um triângulo, Deus é pai, Deus é filho e Deus é Espírito Santo, mas um certo escritor escreveu um livro com o tema, o Deus esquecido, quem é o Deus esquecido? O Deus esquecido é o Espírito Santo, algumas pessoas questionam, pastor eu posso orar ao Espírito Santo? Eu posso louvar o Espírito Santo? É claro que você pode, o Espírito Santo não é menor do que Deus, o Espírito Santo não é inferior a Jesus, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo quer intimidade com você, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece, por isso queridos nós temos que entender que o Espírito Santo deseja ter um relacionamento conosco, o Espírito Santo não está distante, a Bíblia diz que ele é o parácleto, o advogado, ou seja, ele é o auxiliador, ele é aquele que está ao nosso lado para nos ajudar, para nos ensinar, para nos auxiliar nos desafios da nossa vida, por isso eu posso te dizer com toda convicção esta noite, que o Espírito Santo, ele deseja ser o teu melhor amigo, o Espírito Santo que habita em você, deseja ter intimidade, comunhão, amizade com você e ele deseja ser o seu melhor amigo. Uma das crises da igreja atual e odierna é a falta de intimidade com o Espírito Santo, um dos problemas da igreja atual é que nós paramos de pregar sobre o Espírito Santo, nós paramos de ensinar sobre o Espírito Santo, nós paramos de adorar o Espírito Santo, nós paramos de dar ênfase ao Espírito Santo, nós paramos de dar a importância ao Espírito Santo, um outro escritor escreveu um livro chamado O Deus que Habita em Nós, porque a dispensação do Pai foi a dispensação da criação do Antigo Testamento, a dispensação do Filho foi quando o verbo se fez carne e Jesus habitou entre nós e hoje nós vivemos na era, na dispensação do Espírito Santo, porque que eu estou lhe dizendo isso? Porque o Espírito Santo, ele pode te ajudar em todas as áreas da sua vida, o Espírito Santo pode te ajudar na criação do seu filho, o Espírito Santo pode te ajudar a você lidar com a sua vida financeira, o Espírito Santo pode te ajudar a ser o melhor marido, o Espírito Santo pode te ajudar a você ser um melhor aluno, o Espírito Santo pode te ajudar nos seus relacionamentos, ele é real, ele é uma pessoa, o Espírito Santo é real, o Espírito Santo, ele quer nos abençoar, o Espírito Santo, ele quer falar com você, o Espírito Santo quer ajudar você, ele é o teu auxiliador, ele é o teu amigo, ele é aquele que está ao teu lado para te ajudar nos momentos difíceis da sua vida, quantos me entendem, digam amém. Se eu amo o Espírito Santo, minha casa tem que passar a ser um local onde esse fruto precisa estar presente ou sendo desenvolvido. Se nós amamos o Espírito Santo, a nossa casa deve ser um ambiente, a nossa família deve ser um ambiente onde o fruto do Espírito está presente e onde o fruto do Espírito é cultivado e onde o fruto do Espírito é desenvolvido. Famílias que amam o Espírito Santo em primeiro lugar, são famílias que crescem de maneira madura. O texto que nós lemos diz assim, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Famílias que cultivam intimidade com o Espírito Santo crescem em maturidade. Não é possível um crescimento maduro sem domínio próprio e mansidão. Não se pode crescer para a maturidade espiritual e emocional sem cultivar o fruto do domínio próprio e da mansidão. Um lar que ama o Espírito Santo precisa ser uma casa de conversas francas, um ambiente leve e aberto ao perdão. Uma casa que tem intimidade com o Espírito Santo não pode ser uma casa cheia de tensões, com uma atmosfera carregada, com uma atmosfera pesada. Mas quem ama o Espírito Santo, a família que ama o Espírito Santo e que cultiva intimidade com o Espírito Santo, deve ter conversas francas e um ambiente leve e aberto ao perdão. Eu li essa semana a história de um pastor batista americano chamado Miller. Esse pastor, ele era um pastor batista na época da guerra civil americana e ele cultivou uma amizade muito próxima com George Washington, que era um general líder na nação americana. mas tinha um homem na cidade dele, um homem na cidade dele, que era o seu inimigo voraz. Este homem tentava deturpar a imagem do pastor batista chamado Miller. Este homem criava fofocas, mentiras sobre Miller. E ele esparramou naquela pequena cidade que Miller era um charlatão. E ele fez de tudo para acabar com o ministério do pastor Miller. Um dia, este homem foi pego em traição à pátria. E ele foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte. O pastor batista Miller caminhou mais de 70 quilômetros até uma cidade onde George Washington estava. Chegou para George Washington e disse Eu vim aqui pedir que você não mate o fulano de tal. Não leve ele à forca. Não leve ele à pena de morte. George Washington, que era um general muito sério, disse para ele Miller, eu sou teu amigo. Mas eu não vou entregar a vida do teu amigo nas tuas mãos. Miller disse, você está enganado. Ele é o meu pior inimigo. Quando ele disse isso para George Washington, George Washington disse Miller, se você está pedindo clemência para o seu pior inimigo, eu vou conceder. E a história diz que Miller e aquele homem voltaram juntos para a cidade e se tornaram os melhores amigos. Perdão cura. Perdão restaura. Família que cultiva a intimidade com o Espírito Santo, ela tem um ambiente de conversas francas, de diálogo, de comunicação. Um ambiente leve, aberto para o perdão. O perdão destrava bênçãos que estão presas na sua vida. O perdão traz a cura para as suas emoções. O perdão atrai a unção de Deus na sua vida. Se você veio esta noite, talvez você tenha problemas na sua casa. Problemas no seu relacionamento, problemas de perdão, de falta de perdão. Ou quem sabe você veio esta noite e a sua família não está bem. Mas a proposta de Deus e do Espírito Santo é que você cultive a presença dele na sua vida, na sua casa, na sua família. E que você viva a realidade de um espaço de cura. Família tem que ser um ambiente de cura. A vida machuca. A vida dura. A vida muitas das vezes é injusta. A vida cria feridas em nós. A vida gera muitas sequelas na alma, nas emoções. Família não pode ser um lugar disfuncional, doentio. Eu falei esta manhã que infelizmente, e eu digo isso infelizmente, nós ferimos as pessoas que nós mais amamos. Nós ferimos as pessoas próximas. Nós ferimos as pessoas que nós deveríamos mais amar. A ferida da pessoa distante não dói muito, porque o que te fere de longe não te conhece, não convive com você. Mas a ferida de quem come no teu prato, a ferida de quem dorme na sua cama, a ferida de quem tem o seu sobrenome, a ferida de quem tem o seu sangue, ela dói, ela tatua a alma. E nós vamos carregando feridas. Nós vamos carregando diferenças. E a família começa a adoecer. O casamento, os relacionamentos, os filhos. Mas quando nós permitimos que a nossa casa seja um ambiente da presença do Espírito Santo, então nós vivenciamos a cura de Deus. E nós vivemos num ambiente de conversas francas, um ambiente leve e um ambiente aberto para o perdão. Quantos entendem isso, digam amém. Estabilidade vem da maturidade. Pessoas imaturas são instáveis. Você já conheceu pessoas assim? Pessoas que de manhã tem uma emoção, a tarde tem outra, a noite tem outra. Você já conheceu pessoas instáveis? Pessoas que você não sabe lidar com elas? Porque elas são sempre uma surpresa. Elas não conseguem dominar as suas emoções. Elas não conseguem dominar a ira. Elas não conseguem dominar a língua. Elas não conseguem dominar o humor. Pessoas assim são pessoas tóxicas. Aqui não tem ninguém assim. Eu vou dizer de novo, aqui não tem ninguém assim. Eu vou dizer de novo, aqui não tem ninguém assim. Mas pessoas assim são pessoas tóxicas. Pessoas que envenenam a alma dos outros. Quantos maridos aqui não tem? Glória a Deus. Mas quantos maridos, quando olham para o relógio e dizem, chegou a hora de ir para casa, e eles ficam passeando na cidade. Meu Deus, eu vou chegar lá e encontrar uma mulher amarga, chutando o cachorro, falando mal do governo, me xingando, me olhando sempre os lados negativos da vida. Sabe por quê, queridos? Porque maturidade traz estabilidade. Eu não estou dizendo para você que você não pode ter oscilações no teu humor. Isso é natural. Ninguém vive um plano só de uma emoção positiva. O que eu estou querendo dizer para você é que se você tem o Espírito Santo, você precisa orar e cultivar este ambiente para que você não oscile sempre em polos de emoções, para que você não seja uma pessoa tóxica que venha envenenar os outros, uma pessoa que venha perder o domínio próprio e a mansidão. Você já percebeu que muitas das vezes nós somos mais gentis com os de fora do que os de dentro? Você já ouviu esta frase? O inimigo usa muito esta frase. Por que você trata todo mundo bem? Você trata o seu amigo? Você trata o seu patrão? Você trata o seu colaborador? Você trata o teu pastor? É claro. Também, né? Não, pastor saiu assim. Eu ia falar professor. Você trata o seu professor? Você trata o seu amigo com sorriso? Com educação? Mas os de dentro, de casa, muitas vezes nós não falamos um obrigado. Muitas vezes nós não somos gentis com a esposa. Irmão, membro da DETE, por favor, membro da DETE, vou dizer de novo, tem que abrir a porta do carro para a esposa. As irmãs não vão dar glória a Deus, não? Membro da DETE, tem que cultivar a gentileza. Irmãs da DETE, quando teu marido chegar em casa, ele chega com os pés cansados, você tem que tirar a meia dele e colocar. Os homens ganharam. Mas, queridos, brincadeira à parte, a família tem que cultivar esse ambiente de paz. Lá deve ser um ambiente de paz. Por isso a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Casais que me ouvem, existem momentos que você não tem como conversar. Existe um momento que você tem que dar um tempo. Existe um momento que você não pode forçar a barra, porque a resposta branda desvia o furor. Agora, você precisa entender uma coisa. Isso não vai acontecer dependendo da tua força. Você não tem capacidade para isso. Você não tem capacidade para ter toda essa gentileza e amabilidade sem a ajuda do Espírito Santo. Você precisa dele. Você tem que amá-lo. Você tem que convidar e dizer, Espírito Santo, me ajuda. Você tem que ser sincero, sincera, e dizer, Espírito Santo, eu não consigo ser o esposo que a Bíblia diz. Eu não consigo dar a minha vida pela minha esposa. Me ajuda. Você tem que dizer ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu não consigo ser a esposa sábia e a disjutora que a Bíblia diz. Me ajude a ser uma esposa sábia. Porque a família que ama o Espírito Santo, ela desenvolve mansidão e domínio próprio. Lembrando, queridos, que maturidade não tem nada a ver com mau humor ou falta de alegria. Não. Maturidade não é ser cisudo, duro. Não, queridos. Maturidade não é você ter uma carranca e dizer, não, eu sou maduro, por isso eu não estou sorrindo, eu não estou chorando, não. Maturidade não tem a ver com isso, queridos. Maturidade não tem a ver com mau humor ou falta de alegria ou falta de celebração na vida. Maturidade é conseguir atravessar pelos piores ou melhores momentos de sua vida sendo cheio do Espírito Santo. Você já viu algumas pessoas que parecem montanha russa? Um dia elas estão lá em cima. Outro dia elas estão lá embaixo. Um dia elas são gentis. Outro dia elas te dão um chega para lá. Por que, queridos? Porque estão permitindo que as emoções dirijam suas vidas. Emoções doentias. Emoções tóxicas. Emoções que envenenam a alma. Mas quando nós temos intimidade, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, quando nós nos entregamos a direção do Espírito Santo, então tudo começa a ser diferente dentro de casa. eu não estou dizendo que você não vai ter lutas na sua família. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas no teu casamento. Pessoas maduras enfrentam problemas. Pessoas imaturas têm a síndrome da avestruz. Sabe o que é a síndrome da avestruz? Se você já viu em um filme avestruz, quando ela está correndo perigo, o que é que ela faz? Ela enterra a cabeça num buraco porque ela não quer ver nada. Você não pode ter a síndrome da avestruz. Pessoas cheias do Espírito enfrentam os problemas. Pessoas cheias do Espírito lidam com problemas. Você não pode monitorar ou controlar aquilo que vai acontecer com você. Mas você pode monitorar e controlar a reação que você vai ter aos problemas da vida. E quem é cheio do Espírito Santo não pragueja, não murmura, não vive reclamando, não vive amaldiçoando os filhos, o casamento, a família, quem é cheio do Espírito Santo, não vive dizendo palavras nocivas, palavras doentias, palavras que matam, palavras que ferem. Porque existem palavras que doem mais do que um tapa no rosto. O descaso, a indiferença, porque o contrário do amor não é o ódio, não, o contrário do amor é a indiferença, é a frieza. Quando você está tendo uma briguinha no casamento, isso é até bom, sabia? É porque existe amor. O que não pode é isso descambar para a falta de respeito. Você não pode dizer palavras para o teu marido que você vai se arrepender depois. Você não pode dizer palavras para a sua esposa que vai ferir o coração dela. Isso vai carregar por anos por causa de uma palavra. Eu já contei aqui a história e vou contar de novo. Dizem que um pastor recebeu um casal no gabinete e a esposa chorando. A mulher gosta muito de chorar. Isso é um ponto positivo, não é crítica. E a irmã chorando, a irmã chorando, e olhava para o pastor e apontava para o marido e dizia, esse homem é um monstro. Eu casei com um monstro, pastor. Aí o pastor quis saber o que aconteceu. Aí ela disse assim, enxugou as lágrimas, e disse, olha o pastor, ele prometeu me levar no shopping, passear no shopping comigo e com meus filhos. Mas o patrão dele ligou no celular e pediu para ele levar a esposa do patrão e os filhos no shopping. E ele deixou, pastor, de me levar no shopping e os meus filhos para levar a esposa do patrão dele e os filhos do patrão dele. Aí o irmão já meio com medo, né? Pediu a palavra. Diz, pastor, eu posso falar. Aí o pastor deu a palavra para o coitado. E o coitado disse assim, pastor, sabe quantos anos faz que isso aconteceu? Fazem 25 anos. 25 anos. Que essa irmã batia na mesma tecla, na mesma tecla, na mesma tecla. Por quê? Porque estava faltando a cura do Espírito Santo. Hoje à noite, aqui está, famílias que amam o Espírito Santo. Esta noite, Jesus quer te curar. O Espírito Santo quer te curar. Para que a sua casa não seja um ambiente de guerra. Não. Não seja um ambiente de tensões. Não. Não seja um ambiente doentio. Não. Mas que dentro da sua casa reine a paz, reine a alegria, reine a harmonia, reine o perdão e o nome do Senhor seja glorificado. Fique em pé na presença do Senhor, por favor. Quantos sentem a presença do Senhor neste lugar, diga glória a Deus. Quantos creem que Deus está aqui, diga amém. Quanto celebram a presença do Espírito Santo aqui, diga Espírito Santo, muito obrigado. Diga Espírito Santo, muito obrigado. Diga Espírito Santo, eu te amo. Diga mais forte, Espírito Santo, eu te amo. Diga mais alto, Espírito Santo, eu te amo. Aleluia. Aleluia. Fale com o Espírito Santo, vamos igreja, fale com ele, fale, vamos na galeria, onde quer que você esteja, diga, eu te amo Espírito Santo. Toda a igreja agora, toda a igreja, diga, Espírito Santo, eu preciso de ti. Abra os teus lábios e diga, Espírito Santo, eu preciso de ti. Abra os teus lábios e diga, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda a ser a filha que eu preciso ser, me ajuda a ser o filho que eu preciso ser, me ajude a ser a esposa que eu preciso ser, me ajude a ser o marido que eu preciso ser. Aleluia. Ele é real, Ele está aqui, Ele está tocando em você esta noite, Ele está curando suas feridas, algo vai acontecer dentro de você, e é uma cura do Espírito Santo, Ele é o Espírito de cura, de graça, de revelação, de intimidade, e eu quero orar por você esta noite, e hoje pela manhã nós oramos por todas as esposas, e eu quero convidar todas as mães, esposas, saia do seu lugar, venha aqui no altar, a pastora Simone vai estar orando, as grávidas venham aqui, nós queremos orar pelas grávidas, a Gisélia, a Viviane, se tiver mais irmãs grávidas, temos mais irmãs grávidas aqui, levante a mão, temos, 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 irmãs, que estão em processo de gravidez, de gestação, venha, venha, saia do teu lugar, venha, nós vamos orar pelas mães, vamos orar pelas mulheres, para que elas sejam cheias, pode chegar mais a frente, os pastores ajudem, por favor, pode chegar mais a frente, pode vir mais a frente, pode vir, Deus está aqui, queridos, você deve ser uma mulher cheia do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo, você necessita da unção dele, você precisa da sabedoria dele, sem o Espírito Santo, você não pode ser a mulher sábia, sem o Espírito Santo, você não pode ser a mulher dos sonhos de Deus, sem o Espírito Santo, você não pode ser uma disjutora, sábia, nós vamos orar, para que o Espírito Santo te encha, antes nós vamos orar pelas grávidas, vamos orar pela Gisele, pela Viviane, a pastora Paula vai estar orando, queria que a igreja estendesse as mãos, para Viviane, para Gisele, que o Senhor abençoe o fruto deste ventre, que o Senhor abençoe, esses filhos que estarão vindo, que elas tenham um parto abençoado, e que esses filhos sejam, homens de Deus, usados por Deus, numa geração, que eles sejam, poderosos instrumentos, nas mãos de Deus, vamos orar pelas irmãs grávidas, estende a sua mão, a pastora Ana Paula. Glória a Deus, aleluia, Pai, nós estamos aqui, diante da tua presença Senhor, e nós estamos apresentando, ó Deus, as tuas filhas, que estão gerando vidas, filhos teus Senhor, para essa geração, Deus abençoa elas, amigo Espírito Santo, toma conta de cada uma delas, ó Deus, nós sabemos que o momento já está preparado, e que o Senhor vai estar com elas, ó Deus, ali naquele momento, então Espírito Santo de Deus, ministra Senhor, como o Senhor fez planos para nós, antes mesmo de virmos a existência, faça planos para essas crianças, que estão sendo geradas, Pai, em nome de Jesus, nós liberamos uma bênção Senhor, sobre essas mulheres, ó Deus, sobre esses filhos, ó Deus, que sejam bênçãos, que sejam escolhidos teus, homens que vão fazer a diferença, nessa nação, Pai, assim nós oramos, em nome de Jesus, Amém, vamos orar pelas irmãs, pelas mulheres, que estão aqui, com a pastora Simone, Espírito Santo, vai te encher agora, Espírito Santo, vai te renovar agora, e muitas de vocês aqui, estão cansadas, das lutas da vida, muitas de vocês aqui, estão com questionamentos, precisando da ajuda, do Espírito Santo, hoje a noite, é uma noite de cura, hoje a noite, é uma noite de recomeço, hoje é uma noite, em que o Espírito Santo, vai controlar, e dirigir a tua mente, não, e esses pensamentos, não são de Deus, são ataques, do inimigo, contra a tua alma, contra a tua vida, mas você é uma escolhida, de Deus, você é uma eleita, de Deus, você é uma mulher, sábia, e cheia, 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 do Espírito Santo,